Se não me queres perder E não estava à espera este desfecho Se não me queres perder Confessa-me o teu erro Porque hoje tenho medo Que tu não tenhas pena deste meu sofrer As frases tão bonitas Que ouvi escritas não eram para mim Traíste um grande amor E hoje a minha dor Não sei se vai ter fim Perdi a confiança Que Deus me expressa de um dia encontrar E só peço perdão ao meu coração Por tanto te amar Se não me queres perder Diz-me a verdade Eu fui sempre sincera E não estava à espera este desfecho Se não me queres perder Confessa-me o teu erro Porque hoje tenho medo Que tu não tenhas pena deste meu sofrer As frases tão bonitas Que ouvi escritas não eram para mim Traíste um grande amor E hoje a minha dor Não sei se vai ter fim Perdi a confiança Que Deus me expressa de um dia encontrar E só peço perdão ao meu coração Por tanto te amar As frases tão bonitas Que ouvi escritas Que ouvi escritas não eram para mim Traíste um grande amor E hoje a minha dor Não sei se vai ter fim Perdi a confiança Que Deus me expressa de um dia encontrar E só peço perdão ao meu coração Por tanto te amar Se não me queres perder Perdi a confiança Obrigado por assistir